PING PONG MÍNIMO JUBALALALA SUBSCRIBE É uma apresentação especial! AS BRUXAS! Uhul! Essa é a dança Dança das bruxas Dança! Abra cadabra Vamos sacudir E vamos dançar A dança das bruxas Dança! Hoje é dia das bruxas Dia das bruxas Uau! E as múmias dançarinas! Uau! Essa é a dança A dança das múmias Dança! Mexe, mexe e remexe Vamos sacudir E vamos dançar A dança das múmias Dança! Hoje é o dia das bruxas Dia das bruxas Último, mas não menos importante O final Os fantasmas! Essa é a dança Dança dos fantasmas Dança! Esconde, 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 esconde Vamos sacudir E vamos dançar A dança dos fantasmas Dança! Hoje é dia das bruxas Dia das bruxas Hoje é dia das bruxas Uau! Oi gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube Tchau, tchau